Primeiro que se pega a terra, a vida, a santidade É tempo de amar e adaptar o seu irmão Pois lá no céu não entra gente em deturial É tempo de lagar, é abandonar a elencia Caraca ou amestia, falsidade e focacia É tempo de acordar e de se despreitar Pois a qualquer momento a profeta vai tocar Acorda, defesa, respira, alegra Arrebatamento não é fio ou fio ou fio ou O preço vai subir, foi a justificação